Vamos relembrar agora a história de um negro brasileiro que também soube lutar por direitos João Cândido, o marinheiro que se rebelou contra abusos cometidos por oficiais no século passado Em São João de Meriti, na região metropolitana do Rio de Janeiro parentes e moradores fazem uma campanha para que o Almirante Negro seja reconhecido como herói nacional Líder da Revolta da Chibata, João Cândido ficou conhecido como Almirante Negro depois de comandar uma revolta de marinheiros indignados com os castigos corporais que no início do século passado ainda eram prática corrente na Marinha do Brasil Mas apesar de um acordo com o governo que incluía a anistia dos rebelados os marinheiros foram presos e João Cândido expulso da Marinha Ficou na Marmorra, teve no hospício Juliano Moreira Depois ele foi preso novamente e só em 2012, 1912, que ele foi absorver da Marinha A Casa da Cultura da Baixada foi fundada pelos descendentes de João Cândido e oferece cursos de informática, atividades culturais e opções de lazer para a população de São João Em um movimento para tentar ganhar o apoio do Ministério da Cultura os alunos da Oficina de Instrumentos da ONG receberam o ministro Juca Ferreira com a música Mestre Sala dos Mares de João Bosco Apesar de a Lei 10.639 obrigar o ensino da contribuição dos afrodescendentes nas escolas desde 2003 muita gente ainda não conhece a trajetória dos principais personagens negros da nossa história É por isso que é tão importante o reconhecimento do Almirante Negro como herói nacional É uma pessoa que a sociedade tem que preservar a sua memória Acho que o Estado tem que garantir que as novas gerações conheçam a história dele E o reconhecimento é só uma parte Já está em marcha um processo de valorização da figura histórica do João Cândido